Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Põe no ar Minha bitch quer voar Ele pode que escava a mente tá lá Porque o próximo poste que tava lá Gasolina Comedor de prima Sete um encanto, sorriso Me hipnotiza Sempre que tu dê a sua vez Vem pra cá Amplia Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Vem treinar, vou com aula Pro mesmo Tome, tome, tome Só sai do forró Quando eu quiser Vou querer aprender em inglês Você me triste, eu aqui rindo de você Faça o pico Põe no ar Minha bitch quer voar Botei no esporte Que escava a mente tá lá Porque eu gosto Não posso Que tá mal Faça o pico Põe no ar Minha bitch quer voar Botei no esporte Que escava a mente tá lá Porque eu gosto Se eu gosto Que tá mal Luiz, o poderoso chefão